Olá, está começando agora mais uma edição do Alesc em Dia com as principais informações do Parlamento catarinense. No último dia da terceira edição do programa Alesc itinerante realizado em Criciúma, os deputados estaduais aprovaram em plenário uma proposta de emenda à Constituição do Estado que cria as emendas impositivas de bancada regionais. A prioridade da PEC é garantir a reserva de 25% dos recursos da Assembleia Legislativa que forem devolvidos futuramente para o Poder Executivo para que sejam direcionados ao pagamento destas emendas. Na prática, o texto permite que os recursos economizados pelo Parlamento possam retornar para as regiões catarinenses por meio de investimentos em obras e melhorias. A PEC é de autoria do presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, do MDB, com a colaboração de outros parlamentares. Nesse momento nós já estamos antecipando uma doação ao governo do estado para atendimento das bancadas regionais no valor de 30 milhões de reais que serão destinados igualitariamente 5 milhões para cada bancada regional. E eu terei a grata satisfação de estar como governador em exercício no período em que nós estaremos então por todo o nosso estado de Santa Catarina fazendo essas entregas pelas bancadas regionais. Outro projeto de lei que pretende ampliar o horário de venda de cervejas nos estádios e arenas de futebol em Santa Catarina também foi aprovado em plenário pela Alesc. Na prática, a proposta muda o horário máximo permitido para a venda de cerveja de 30 minutos para 2 horas. A matéria de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, atendeu uma demanda da Federação Catarinense de Futebol. O projeto também cria no estado a Semana da Cerveja Artesanal Catarinense. O acesso à educação bilíngue pelos alunos com deficiência auditiva foi tema de um projeto aprovado pela Alesc nesta quarta-feira. A matéria de autoria do deputado Stener Sorato, do PL, especifica a língua brasileira de sinais como a primeira língua e a língua portuguesa escrita como a segunda língua. De acordo com o autor, o grande diferencial do texto é garantir que a educação bilíngue seja oferecida em todos os níveis de ensino por meio de professor bilíngue, surdo ou ouvinte. A importância desse projeto é assegurar ao aluno surdo, a criança surda que está lá nas séries iniciais, ter um professor exclusivo para ela, um professor bilíngue. E aí o projeto traz mais uma inovação, é assegurar que esse professor possa ser surdo. Com exceção da PEC, que deve ser promulgada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, todos os projetos aprovados pelo plenário da Assembleia em Criciúma aguardam agora a sanção do governador para se tornarem leis em Santa Catarina. Durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, os deputados estaduais concederam o pedido de vistas coletiva ao relatório conclusivo da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025. Com isso, os parlamentares têm até a semana que vem para analisar o texto. O objetivo da LDO é estabelecer as rédeas para a elaboração da Lei Orçamentária do ano seguinte. Ela determina o equilíbrio geral entre receitas e despesas, normatiza as despesas dos poderes e indica as prioridades do Poder Executivo Estadual. De autoria do Governo do Estado, o projeto foi relatado pelo presidente do colegiado, deputado do PSDB, Marcos Vieira. O que basicamente consta na LDO? Diz o seguinte, que o Estado não pode baixar de 25% os repassos para a educação, 12% para a saúde, a questão da infraestrutura, tem que elencar as prioridades. Ainda na Comissão de Finanças e Tributação, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado do PSDB, Napoleão Bernardes, que pretende garantir que atletas surdos possam ser beneficiários do programa Bolsa Atleta. A política pública oferece auxílio financeiro para que os esportistas catarinenses possam competir e viajar. Na Finanças, o projeto de lei teve a relatoria da deputada do PT, Luciane Carminati, e segue para a análise das comissões de mérito do Parlamento. É uma medida necessária e justa e que trabalha com o princípio da equidade. Nós temos que garantir que todas as pessoas que são pessoas com deficiência tenham a garantia do Bolsa Atleta sem discriminação. A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural se reuniu na manhã desta quarta-feira para debater a produção e a importação de arroz no cenário nacional. Os produtores demonstraram preocupação com a intenção do governo federal de importar 1 milhão de toneladas de arroz para manter a oferta interna, sob a alegação de que o estoque teria sido afetado pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Eles também solicitaram a suspensão da intenção de compra, ao apontar que a medida iria desvalorizar ainda mais o arroz nacional. Para tratar do tema, a comissão recebeu Dionísio Bressan Lemos, presidente da Cooperativa Agropecuária de Tubarão, e Vani Zanatta, presidente da Copérgia e da Ossesc. No intercâmbio, no debate que realizamos aqui, inclusive com apresentações da própria Conab, ficou evidenciado, comprovado que o Brasil não precisa importar arroz. Nós temos arroz suficiente, que o recurso que o governo federal pretende utilizar para importar arroz, ele pode investir no Rio Grande do Sul. Nosso pedido é que o governo federal suspenda de maneira definitiva essa compra de arroz e faça investimento, sim, na cadeia produtiva, principalmente no Rio Grande do Sul, para recuperar estradas e outros caminhos para que a produção de arroz do próximo ano se mantenha. Nós estávamos com uma preocupação, estamos com uma preocupação muito grande com relação às importações anunciadas pelo governo federal de um milhão de toneladas e um gasto excessivo de dinheiro, de recursos brasileiros, que não precisa fazer isso. Estamos aqui hoje com os deputados para dizer que nós temos arroz no Brasil, temos garantia de produção e temos arroz para o brasileiro consumir durante o ano inteiro. O presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, fez um balanço da terceira edição do programa Alesc Itinerante, realizada no município de Criciúma, na região sul do estado. Nós tivemos a participação de 33 entidades, casa cheia, os dois dias, uma participação popular enorme. Votamos 36 projetos de leis, muito produtiva a nossa passagem pelo sul do estado de Santa Catarina e hoje se percebe que cada vez mais essas ações, esses momentos do parlamento se consolidam e acabam se tornando meio que uma obrigação do próximo presidente em fazer a realização das sessões itinerantes. Lembrando que o município de Lages, na região serrana, vai ser a próxima cidade a sediar as atividades do parlamento catarinense. Nos dias 12 e 13 de novembro, em comemoração aos 190 anos de história, Alesc vai estar mais próxima da população serrana. O Alesc em dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra nas redes sociais e na agência de notícias do parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto